Sobre a administração pública, questão inédita, União, Estados, Distrito Federal e Municípios manterão escolas de governo para a formação, aperfeiçoamento de servidores, garantindo-se a participação nos cursos, um dos requisitos para a promoção da carreira, facultada para a celebração de convênio ou contrato entre os entes federais. Isso é muito legal, deve estar certo. Nossa, o que está errado? Então, pessoal, essa questão é batida aqui do NEAC, nós já criamos de várias formas. Pessoal, não entra município aí nessas escolas de governo, tá? Não está expresso no 39. Essa questão é perigosíssima. Está errado o item 1. Está vendo lá o artigo 39? Ele fala União, Estado e Distrito Federal. Cuidado. Observados os critérios estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, titular do cargo efetivo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte permanecer em atividade, fará jus a um abono de permanência, no máximo o valor da contribuição até completar a compulsória. Na verdade, pessoal, eu modifiquei um pedaço ali para colocar fará jus. O certo é poderá. Como assim, professor? Esse abono, você sabe muito bem, é o chamado abono pela cova. Veja como era antes. Não, professor, não fala do antes. Quem não sabe o antes, não vai saber o depois. Antes, quando você tinha já requisitos para aposentar, mas poderia continuar trabalhando, porque a compulsória está longe, por exemplo, estava lá com 60 anos, 63 anos, 65 anos, e a compulsória só veio 75. E você poderia ficar trabalhando, mas para quê? Criaram um motivo, um abono pela cova, é o apelido que deram. Eles faziam o seguinte, você não tinha de descontar toda vez um percentual do que você ganha, que é para contribuição previdenciária? Aquele percentual entrava e ficava na sua conta. Então veja, o que opte em permanecer atividade, olha o lado esquerdo, fará jus a um abono de permanência que é o equivalente à contribuição previdenciária. Ah, legal. Agora mudou um pouco. Ficou um pouco mais chatinho, né? Ficou ruim. Por quê? Observado o critério de serem estabelecidos em lei para o respectivo ente federativo, olha o que ele fala, quem já cumpriu, e ao invés de aposentar, porque o que está interessante para o Estado aqui? Eu vou pagar esse cara para ele ficar, porque senão eu vou pagá-lo aposentado e ter que colocar alguém no lugar dele. Dois, é isso, a ideia é essa. Veja que agora não é fará jus, agora é. Olha aqui, olha que legal. poderá fazer jus a um abono de permanência. E não será o valor integral ali da contribuição previdenciária, porque ele fala equivalente no máximo ao valor da contribuição. Então veja que duas coisas mudaram. O fará agora é poderá. Será igual ao valor, por exemplo, saia dois mil de contribuição previdenciária. Agora não, é até o máximo de dois mil, a gente não sabe exatamente o valor. Perceba? E só por isso ficou errado o item quando eu falo a fará jus. O item dois é perigoso, o item dois é novo, o item dois não caiu em prova ainda, porque veio com a emenda no final de 2019. 2020 foi um ano sem adjetivos, um ano sui gêneris, então cuidado com essa questão. Três, a remuneração dos servidores públicos organizados em carreira pode ser fixada em subsídio. Nós sabemos, por exemplo, que o Pedro trabalha ali como analista, ele ganha mil e trezentos como vencimento. Aí vem auxílio não sei o quê, gratificação daquilo outro, e vai aumentando, ele ganha seis pau. Dez pau. Ou seja, aquilo gordão chama remuneração. O vencimento básico é mais magro. Quando a gente fala em subsídio, é uma parcela só. Membro de poder, detentor de mandato eletivo, ministro de Estado, secretários municipais, estaduais, são remunerados exclusivamente por subsídio, parcela única, vedado acréscimo, gratificação adicional, abono, prêmio, verbo de representação ou outra espécie remuneratória. E obedece, lógico, 37, 10 e 11, teto, subteto e tudo mais. Aí até aí tudo bem. Mas a pergunta é, os servidores que não recebem subsídio poderiam recebê-lo? Pelo parágrafo oitavo, sim. A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do parágrafo 4. Ou seja, a remuneração dos servidores aí poderia ser feita por subsídio. Tá certo o item. Item 4. Como condição para adquirir estabilidade é obrigatória uma avaliação especial de desempenho na forma de lei complementar. Na verdade, pessoal, o artigo 41, ele fala mesmo que como condição para adquirir estabilidade é obrigatória uma avaliação especial de desempenho, mas ele não remete lei complementar nenhuma. Puxa, professor, parece que tem uma delas, tem uma avaliação que tem lei complementar, professor? Tem, mas não é avaliação para adquirir estabilidade. Na verdade, a gente tem duas avaliações. Veja, aqui eu acabei de ler, que é como condição para aquisição da estabilidade é obrigatória avaliação de desempenho por comissão instituída por essa finalidade. Não fala em lei complementar. Olha o nome dela, avaliação especial para estabilidade. Especial para estabilidade. Agora, você lembra bem que um dos casos que o cara pode perder o cargo depois de estável é mediante procedimento de avaliação periódica. Olha lá, mediante avaliação periódica. Agora sim, na forma de lei complementar. Veja que aqui também é uma avaliação, mas aqui é uma avaliação periódica para perda. E na outra é uma avaliação especial para estabilidade. Então ficou especial para estabilidade. Periódica para perda. E a que é exigir lei complementar é a periódica. Portanto, o item está errado e perigosíssimo. Peçonhento o item 4. Então ficou o item 1 errado, 2 errado, 4 errado, o item 3 certo. Questão que não é fácil é para aluno que passa de 90%. E é isso que nós queremos de vocês. Errou a questão? Vai atrás de cada ponto. Reescreva no caderno. Porque senão você vai fazer uma preparação meia boca. Aqui não é lugar de meia boca. Siga firme. Vamos vencer. Alternativa letra E. Apenas 3 itens errados. Galera, gostou do vídeo? Que bacana. Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho. Ao clicar você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado.